Beleza, pessoal, olha o que temos aqui, Fortnite Season Nova, temporada Remix, vamos dar uma olhada em tudo que temos aqui hoje? Acabei de abrir o jogo e descobri que eu recebi a skin do Snoop Dogg da Epic Games, sim, esse é o Snoop Dogg, eu já mostro o restante da skin, mas vamos dar uma olhada aqui no passe de batalha. Acabei de adquirir o passe, obviamente, apoiando o Pedro, não se esqueça, meu amigo, vai dar uma ajudinha aqui pro canal, vambora. Vamos dar uma analisada aqui, clã. Ok, já tem um miauscula aqui logo de cara. Essa aqui é a primeira skin que a gente recebe, show, que é a diretora do caos. Por que que eu quero dar essa analisada? Um problema que a gente discutiu, pessoal, é que nos vazamentos não dava pra ter muita visão das skins. No trailer já deu uma cara muito melhor, mas ok, diretora do caos aqui no jogo, tá bacaninha. Eu não espero muito desse passe, porque é um passe curto, né? É pra ser de um mês, inclusive só tem sete páginas, né? Ok. Será que é música autoral isso aqui? Não consigo reconhecer essa música de quem que é. Bacaninha, bacaninha esse emote, show, mas eu vou me atentar mais às skins aqui, pessoal, pra gente fazer umas primeiras impressões aqui nesse vídeo. Hoje ainda sai um vídeo de segredos dessa season. Cara, isso aqui eu acho um pouco paia a Epic Games colocar estilos nas páginas. Por quê? São muito poucas, muitas poucas páginas, né? Então a gente vê um outro estilo ali meio que, tipo assim, né? Podia estar englobado já na skin, sei lá. Mas interessante, o pior que eu curti pra caramba esse estilo branco. Acho que eu gostei mais até do que a primeira versão ali. Vamos dar uma olhada, bola 8, show, que é o bola amarela nesse caso aqui. Estranho, meu parceiro, tá com hepatite. Brincadeira, Pedrão. Vamos lá. Legal que ele tem um taco, né? Ah, e ele tem a picareta também. Ah, é. Ah, que engraçado, hein, Pedro? Nossa senhora. Eu falo que é legal porque eu não lembro a última vez que a gente teve um taco desse estilo aqui no passe, né? É bem bacana esse tipo de picareta, eu gosto muito. Essa skin, cara, também é aquela coisa, tá ligado? Não esperar muito porque é um passe mediano ali mesmo, de um meizinho só de duração. Ó, um emantezinho de sinuca. Bacana, legal esse muito. Ah, bacana. Ah, nossa, ele matou todas as bolas agora que eu vi. Nice. Encaçape seus inimigos. Oxe. Vai, fora, volta. É. Oh, a Sky. Pera aí. Pra mim, até agora, a melhor skin do passe, só que ela tá numa cara meio infantil, sei lá, né? Não sei se foi a proposta da Epic tentar trazer isso, mas a primeira Sky, ela não tem tanto essa cara. Eu acho que, sei lá, o tamanho da skin. Ela parece menor, sabe? Tem até que botar ela lado a lado com outras skins, né? Mas tá bacana, eu acho que talvez seja uma das melhorzinhas até agora. Tem a picareta dela, um pouco de espadinha legal pra caramba, o modelo. Deixa eu dar uma olhada só se passou alguma coisa aqui, não. Ah, tem a questão dos V-Bucks, né, pessoal? Vocês perguntaram muito aí se esse passe dá menos V-Bucks, e sim, ele provavelmente deve dar só uns mil V-Bucks. Mas o preço continua o mesmo, é óbvio, né, senhorita Epic Games? Tá, um detalhe que eu esqueci de falar. A Sky aqui, ela tá sem o chapéu. Inclusive, eu tenho até uma indagação aqui, gente. Como é que se chama isso? Como é que se chama isso aqui, gente? Por quê? Isso não é um capacete, né? Mas também não é uma máscara. Ou é uma máscara? Eu não sei. Eu fico louco. Mas aqui a gente tem a versão dela, Sky disfarçada meia-noite. É legalzinha, vai? Eu preferi a original ali. Por fim, página 6, temos o Miausculo. Será que a última página é ele douradão? Hum, interessante. Ó, na verdade não, ele é reativo. A reativa, ele vai ficando douradão. Maneiro, hein? Será que tem que liberar? Ai, ficou uns patinhos de gatinho aqui. Será que tem que liberar isso aqui, pegando level pra caramba, como era no capítulo 2, com as skins douradas lá? Tem que ver, né? Tem as coisinhas dele aqui, mochilinha, um rato saindo aqui. Maneiro, ó. Um rato granada, alguma coisa do tipo. Caraca, a Scar. Ah não, é o próprio envelopamento. Ele dá esse visual de tubarão pras armas. Que maneiro, hein? Caraca, gostaria de ver isso em outras armas, pra ver como é que ficou. Mano, eu tô vendo que eu vou ter que comprar o passe de batalha inteiro, pra gente testar se ele também deixa as armas douradas, né? Ah, 6 mil... Ah, 6 mil V-Bucks vai ser pegado, hein? Mas eu acho que eu vou fazer isso. Acompanha aí que hoje tem vídeo de segredos ainda, mas vamos lá. Que tem... Que dá uma olhada nesse miausculo aqui, o Mialdas. Ah, o propósito ficou Mialdas. Nem tinha reparado o nome ainda. Mialdas. Beleza. Tá, é basicamente o outro lado do rosto dele, né? A outra versão dele aqui. Vamos lá, nota pra esse passe agora. Eu acho que ficou muito ruim do nota 10. Brincadeira, clã. Eu acho que ficou mediano. Um passezinho mediano assim. Claro, é porque não tinha muito pra onde ir, tá ligado? Fazer. Mas no fim das contas, eu achei legal. Não é aquele passe surpreendentezão. Mas é um passe legal, tá ligado? Acho que no final das contas, a skin que eu mais gostei foi, sem dúvidas, o do miausculo aqui. Venceu até a 10k e tem as recompensas extras, né? Deixa eu dar uma olhada. Agora sim. Esse estilo tá bacana pra caramba. Eu gostei mais do que o estilo branquinho lá. Vamos dar uma olhada aqui na Dinamo. Tem a Nitina Dinamo. É. 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 Tá bom. Ah, ela meio cartonesca aqui. Já ficou um pouquinho mais legal. Já deu mais personalidade pra essa skin. E agora vem a grande bomba. O Snoop Dog, cara. Vamos falar do Snoop, por quê? Eu já dei uma conferida nele aqui, porque eu achei muito legal. Essa skin tá muito bacana. Já deu até um spoiler pra vocês, mas vamos lá. Ele tem esses dois estilos. Tanto com essa roupinha aqui, quanto com essa. E ambos são muito legais, mas eu preferi esse. E ele tem esse estilo do cachorrinho. Olha isso. Muito legal, cara. Olha, ele tem até a boquinha ali do lado. Ah, depende da posição que o cara olha. Depende da posição, a boquinha muda de lugar. Que maneiro, mano. Que maneiro. E a gente tem esse estilo. Tá ligado? Se combina os dois aqui, ele fica um cachorrão bolado, velho. Olha que maneiro também, mano. Que legal. Essa skin ficou muito legal, velho. E claro, tem as opções de óculos aqui pra quem joga com a skin normal. Tem como até tirar o óculos dele. Só que não interferem nessas outras, né? Nas outras skins, esses óculos não interferem em nada. Ah, é um cachorrão aqui. Marreta do Snoop Dogg. Poxa, essa picareta aqui até que combinou, hein, mano. Do Shaquille O'Neal. Vou usar essa. E essa skin do Snoop Dogg foi a Epic Games que me enviou. Muito obrigado, Epic. Pelo amor de Deus, vocês são incríveis. E inclusive, eu tinha esquecido. Eu equipei também o carro aqui do Snoop Dogg que a Epic Games me mandou também, velho. Cara, aqui vocês representaram muito. Ficou muito bacana esse carro, cara. Se liga nas corzinhas aqui que dá pra botar. Olha, ele é laranjão. Ficou nojento. Preto também muito maneiro. Mas eu acho que o que eu mais gostei, cara, foi o branquinho, mano. Esse branquinho tá fenomenal. Essa roda que eu tô usando não é a roda original dele. Mas deixa eu mostrar aqui antes da roda. Antes de eu mostrar a roda pra vocês. Pedro, que engraçado. Temos esses três adesivos, né? Temos esses três adesivos aqui. Temos esse. Temos esse aqui. Esse azul tá nojento, cara. Tá muito legal. E temos o listra branco aqui também, que tá muito bom também. Eu vou com ele todo brancão assim. A rodinha aqui, a original dele, é essa. Padrãozona, bolada. Combina, eu acho que é até mais que essa aqui do Snoop. Ah, não. Mas essa do Snoop aqui tá de sacanagem, velho. Dito isso, vamos jogar. Vamos dar uma olhada no mapa. Vamos ver como é que estão as coisas. Ah, pessoal. Se liga também o que mudou aqui, mano. O Discovery. Cara, tá muito bom agora. Deixa eu ver se os modos da Epic estão mais fáceis. Ó, tem os mapas recomendados. Show. Interessante. Agora o da Epic já tá aqui na cara. Então, já sei, ó. Padrão. Desci um tanto aqui. Já me perdi. É porque... Tá, desci um tantinho. Já tá aqui já. Show. Melhores avaliações. Ah, ó. Se eu clico aqui em combate, vai aparecer vários mapas de combate aqui. Nossa, uma aba só para os mapas de combate. Organizadinho. Nossa, os principais. Ok, pessoal. Meu jogo deu uma leve travadinha. Então, eu caí aqui e morri instantaneamente. Mas estou de volta, mano. Litoral límpido. Parque agradável. Tá tudo aqui, mano. Tá tudo aqui. Ah, maneiro essa... Essa quedinha. Mas vou tomar um copywriting. Então, para, para, para. Canil do Snoopy. A gente tem que dar uma passada ali. Plataforma. Parece ter bosses ali, talvez. Vamos dar uma olhada nisso, cara. Eu quero... Quero experimentar o loot, tá ligado? Talvez o loot não seja tão surpreendente. Porque a gente teve a season... É, tem o modo reload, né? E o modo reload já traz muitas das... Das armas antigas. A Scarzinha silenciada aqui. Show de bola. Tática nossa. É... Mano, não existia tristeza nessa época aqui. Rocket existia tristeza assim. Caraca. Ah, Fortátil. Hum, aqui é difícil a escolha, hein? Fortátil é apelão pra caramba. Principalmente no modo sem build, velho. Mas olha o lootzão do papai. Vai brincando, moleque. Que essa picaretinha aqui do Shaquille O'Neal. O pior que combinou mesmo com esse... Com esse loot. Eu quero visitar, tipo, o parque agradável. Era um dos meus drops favoritos. Via do varejo. Ah, cara. Aparentemente, a Epic Games adicionou um novo mapa pro modo reload. Então, é... Isso tudo vocês vão ver no videozão que vai sair mais tarde sobre os segredos da temporada, né, clã? Eu tô trazendo esse aqui de primeiras impressões. Porque muita gente vem me pedindo pra trazer vídeo jogando. Já que eu não faço há muito tempo. E eu tô aqui, sabe? Na loucura. Será que eu levo? Ah, não. É a bug do Snoopy. Nossa, aí eu vou ter que testar. Maneiro. Maneiro. Só que, cara, o desempuxador aqui é outro nível, né? Não tem como. Mas talvez se a gente achar no meio da partida, eu levo, tá? Provavelmente eu vou levar na cara dos inimigos. Não vai ter jeito. Ó, tá tocando a música do Juice aqui. De fato, era ele no trailer de ontem... No evento de ontem, inclusive. Quem quiser ver a minha reação do evento de ontem. Foi muito divertido. Ah, tá tendo um showzão aqui em cima aqui, gente. Beleza. Pera aí, os caminhões estão de volta? Nossa, será que tá dirigível esse caminhão aqui? Ok, ok. Nossa, moleque. Bora. Será que tem como fazer... Pera aí, eu já testo. Deixa eu só ver o caminhão. Ok, é que eu tenho muita coisa, gente. O caminhão tá de volta. Bacana. Mas será que tem como mexer aqui? Tá. Tá. Tá dando pra pular. Maneiro. Pera aí, mas e se eu não tivesse com esse carro, gente? Será que eu estaria dando pra pular também dessa forma? Todos os carros estão? Talmara, né? Senão a gente já tá falando aí de... De pay to win, né, meus amigos? Ok. A menos que todo mundo tenha ganhado esse carro, eu não tô sabendo. Talvez nem foi a Epic que me mandou. Tá? Primeira killzinha, que é outra, Kalix. É bem ruim. Tô brincando, meu amigo. Desculpa. GG. Primeira killzinha na temporada Remix. Tô feliz, clã. Tô feliz, tô feliz. Ó, tem C4, velho. C4 não, tá ligado? Talvez todo mundo ganhou esse Low Rider aqui. Eu não sei, mano. Por que tá dando pra... Pra mandar o pulão. Nossa, esse carro tá aqui ainda, velho. É porque realmente trouxe... Olha lá. Realmente trouxe o mesmo mapa do capítulo 2 de volta, velho. Que maneiro. Uma coisa que eu não reparei aqui, clã, é que... Se tem algum botão que daria pra... Pra fazer as rodas, tá ligado? As rodas balançando. Eu acho que não tem não, né? Tipo, se eu apertar de lado, talvez o pulo de lado. É, não acontece nada. Me parece só o mesmo pulo do Octane aqui mesmo, cara. Com a nostalgia, my friend. Tá? Vou deixar... Vou encher de Low Rider aqui pra rapaziada. Pode pegar aí quem quiser. Nossa, até o táxi. O táxi tá aqui? Aí sim. E, clã, um detalhe que eu percebi... Eu não sei se eu tô maluco. Ah, o táxi não troca, show. Eu não sei se eu tô maluco, clã, mas ali no canto esquerdo, embaixo, a vida, parece que tá numa posição um pouco diferente. É loucura minha ou será que tá mesmo? Caraca. Essa arma tá muito ruim, velho. Olha como ela tá devagar, mano. E além disso, ela não tem mira, né? Eu jurava que tinha mira, velho. Por isso que eu peguei ela. Aqui nessa época não tinha mira ainda, Pedrão. Ah, esse carrinho aqui é bem ruim. Pra que eu vim trocar meu Low Ride? Vamos fazer isso aqui, ó. Ai, não dá pra... Cadê minha arma, gente? Eu não consegui trocar pra arma, mano. Mano, cadê? O cara tá de spas, moleque. Mano, eu não consegui trocar pra minha arma de grappler. Não tá dando mais? Oh, agora o shieldinho não bateu rápido. Pera aí. Não sei o que eu tô falando, velho. Toma. 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 Não, não vai roubar minha kill, não, mano. Caraca, essa arma tá horrível. Horripilante. Não sei se ela tá pegando mais tiro, talvez. Tá muita frenesia. Peguei spazona. Eu quero trocar essa R minha, velho. Vamos tentar uma outra pra tanto diferenciar quanto diferenciar. Ai, não. Ai, não. Mano, eu fui pego no meu próprio... Na minha própria estratégia. Ô, mano, detalhe aqui, hein, que eu não tinha notado. Tá, dois detalhes que eu não tinha notado. Primeiro, repara o canto esquerdo, o killfeed de eliminações. Não deu tempo pra você ver, né? Tá, vamos lá. Um dos detalhes que eu ia falando é que a gruta tá aqui na sua versão aberta, tudo aqui, sem água, aparentemente. E o outro detalhe agora sim apareceu ali, ó, no killfeed de eliminações. Tá diferente, não tá? Tá mais limpo, parece. Ficou bem bom, hein, Epic Games. Parabéns. São pequenos detalhes, né, que a Epic vai ajustando. Ah, não, não tá aberto, não. Fui enganado trouxamente. Só que não tá com água também, né? Então, hum... E tá vermelho. Será que vai ser um foguete daqui, alguma coisa? Ó, isso aqui tá com a cara de que vai envolver o evento ao vivo final, hein? Opa, a gente já tem um panacão ali em cima. Toma. Nossa, mas a mirinha entrou. Ai, tem a mesma lá. Fenda, que fofinho. Tem fenda aqui. Poxa. Ai, gente. Ai, não, eu não queria entrar, velho. Eu fui bem idiotinho agora. Eu ia falar que eu preciso lutear, mano. Tá tenso. Ah, o bauzão ali em cima, clássico. Tipo, não tem... Não tem muita diferença, porque a Epic Games tem esse mapa lá com eles, né? Então, realmente, é só botar o mesmo mapa aí. Espero que eu não tenha que deletar o arquivo sem querer. Tiveram que fazer, tá ligado? Ah, claro, né? Mas os bugs... Os bugs, meus amigos. Os bugs continuam. Mano, o bagulho não vai quebrar mesmo. Foi feito de trouxa, velho. Tá de sacanagem. Mano, eu tô na pior posição possível. Que sacanagem. Vamos pegar esse carro aqui. Vamos vazar, mano. Eu tô muito mal, mano. Ah, mas se bem que esse aqui tá com uma cara de... De NPC da Epic, hein? Tá jogando igual o Patriot. Brincadeira. Parece que tá até mais clean a gameplay. Eu não sei explicar. Parece que tá mais fluido, velho. Não sei. Deu até um... Ai, jogar Fortnite é tão bom, sabe? Uma coisa que é raro nesse momento. Geralmente é meio... Ah, Fortnite. Mas hoje eu tô até aqui me divertindo. Fazer uma musiquinha diferente. Pô, eu sou muito trouxe, né? Eu tô aqui mostrando esses são novos, caramba. E não tô indo lá na principal coisa da atualização, que é o centro. O resto tá igual. Então é pra lá que a gente vai agora, mano. É pra lá que eu vou agora. Ah, eu sou idiota pra caramba, né? É só apertar pro lado com o carro parado, velho. É isso. Que divertido, hein? Que divertido. Nossa, maneiro pra caramba. Eu tô sendo irônico, só pra avisar. Nossa, esse local aqui. Eu odiava esse local. Não sei por quê, mano. Tipo... Era muita fight aqui. Não sei. Eu acho que é porque quem caía aqui, geralmente, era bom, tá ligado? Nossa, que... Carro, que sentimento. Ah, aqui a cachoeira, velho. A cachoeira dos caras caindo. Eu vou falar que sentimento estranho do caramba, velho. Tanto foco na arena que eu fiz nessa época aqui. É porque... Ah, tem até a missãozinha ali, né, velho. Caraca, as mesmas coisas. Quem não vai se lembrar do canal aqui antigamente é porque, na época, eu fazia conteúdo de competitivo, né? Então, muita gente foi conhecer o canal depois, onde eu não fiz mais tanto competitivo. E eu acabei de estrear a cachoeirinha. Meu Deus, alguém estreou junto? Nossa, brincadeira, velho. Olha, gente, então, eu tive uma ideia aqui pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro. E envolve o modo com construção. E aquela cachoeira, será? Vamos fazer isso pra estrear o capítulo 2? Caraca, isso aqui é muita sacanagem, velho. Até essa fenda, eu podia até que pegar ela pra não dar chance do cara conseguir ser malandro. Tá, eu vou dar essa chance pra ele. Se vira, meu parceiro. Se você conseguir, você é um prodígio do Fortnite. Ali, ali é a minha primeira vítima. Por favor, não seja botzinho. Adivinha, ele é botzinho. Nossa, o cara é o melhor do mundo, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar então e testar uma coisa nele enquanto... Qual é, mano? Pode correr, velho. Toma. Chama, dança, papai, vai. Beleza. Eu fico mó triste de chamar os caras de botzinho. Quando eu falo assim, ah, esse aqui é bot e tal, só que sai tão automático. Por quê? Já aconteceu de eu falar assim, pô, esse cara é bot, né? Ah, pô, Epic Games, muito bot na partida. No outro dia, o cara comenta aqui, não, o Joãozinho 322 era eu, Pedro. Aí eu fico, caraca. Olha, eu acabei de perceber, clã, que se eu fizer a estratégia de ficar atirando em alguém aqui e depois descer nadando, meio que eu vou morrer também, né? Que gênio, ó, moleque. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, não, velho. Não é possível. Meu Deus, velho. Eu sou o cara mais azarado do velho oeste, mano. Que isso, velho. Ainda tomei dano no meu shoot. Pera aí, isso tem como? Agora eu não vou saber nunca, né? Olha, olha. Olha só, gente! Olha o cara que eu encontro na minha partida, gente. Meu Deus, eu não sei mais cracanar, hein, gente. Gente, eu não sei mais jogar com o build. Toma, pateta! O cara vai matar de queda. Pega isso aqui. Pega isso aqui, Pedrão. Ai, não, gente. Eu tô muito nervoso, velho. Caraca, jogar com o build me deixa muito nervoso, cara. Ah, não! Não, canalha! Olha a minha vida também, velho. Eu sou muito azarado, velho. Mano, eu vou com tudo ali nesses caras, velho. Eu não tô nem aí. Eu acho que vai dar bom. Nossa, não vai dar, não. Esse cara é o melhor do mundo. Mas com essa tremedeira também, Pedro? Rapaziada, o capítulo 2 tá de volta. Infelizmente, nossa estratégia não deu certo. Tô triste pra caramba. Mas ao mesmo tempo feliz, cara. O cara tem um problema mental, né? Fica triste e feliz. Tô feliz porque voltou, mano. Tá da hora, tá ligado? Tá da hora, mano. Sim, saudosismo do passado e não sei o que lá. Mas tá maneiro pra caramba. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Se inscreve aí que logo em breve tem mais coisa aqui. Vambora.